Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E essas férias, maldinha? Já acabaram, não é? Pois, já. Já e estamos todos quase em posição fetal a chorar dia após dia. A pensar quando é que chega a porra do Natal. Vai demorar, vai demorar. Eu sei que sou, tipo, a única que vos vai dizer isto diretamente, mas vai demorar. Não, não é assim tão rápido quanto os vossos pais dizem. Então, agora que já acabaram os back to school, os vídeos todos, os giveaways, as meninas a falarem daquilo que vocês gostam, do caderninho, da canetinha, da escova para o cabelo, daquela porra toda, venho eu, venho eu, venho eu fazer o meu back to school. Vocês já começaram as aulas, mas pronto, é assim para voltarmos à rotina. Portanto, agora vou eu falar sobre as principais diferenças entre a escola e a faculdade. Espetacular! Então, como vocês sabem, ou deveriam saber, porque eu fiz um vídeo a falar sobre isso logo da apresentação, acho eu. Se calhar não falei sobre isto. Pai, sei lá, eu falo da minha vida a toda a gente, estou a ver, portanto, depois fico naquela. Eu falei com eles ou falei, tipo, só ali com a senhora do café? Não sei. Eu parei um ano, eu parei, parei, não parei, eu tipo, eu estive um ano sem estar inscrita na faculdade, quando os meus colegas todos, todos ou quase todos já tinham entrado na faculdade, quem quis seguir para a faculdade? Eu, na altura, estava na escola profissional de teatro e como não tive média para entrar numa pública, fiz mais um ano para finalizar aquilo tudo, até porque, como estive a gravar o Bem-vindos a Beirais, deixei algumas disciplinas para trás, portanto, estive ali um ano um bocado em stand-by a acabar o que tinha a acabar, portanto, não foi uma passagem direta e brusca. Há pessoas que entram na faculdade com 17 anos, 17 anos, e já escolheram o que é que vão fazer, tipo, para o resto da vida. Ah, Inês, não é bem assim porque não tens que fazer... Está bem, está bem, mas tenho de escolher, não é? Mas há coisas que mudam bastante. E a principal é aquele choque de passar de uma escola em que vocês conhecem toda a gente, o filho, do primo, da vizinha, do manel, da esquina que tem, a outra, não sei o quê. Para o universo de pessoas que vocês não fazem puto de ideia de onde é que vêm. O que é que fazem? Quem é que são? Pai, e esse um bocado à toa. Porque vocês normalmente, nas escolas normais, são as pessoas do vosso local de residência, não é? Vocês conhecem sempre alguém, são todos dali. Normalmente as pessoas não mudam assim muito entre elas, mas apesar de tudo, na escola teatro eu tinha ali um universo de pessoas que estavam todas no mesmo, não é? Estavam numa escola teatro por alguma razão. Até que chega à faculdade e tem o people de todo lado, não é? Do Porto, do Algarve, da Patagónia, de Espanha, de... Seja lá de onde eles sejam que fossem, que foi ou não. E de repente eu penso, oh meu Deus, como assim? Mas tive-me a conformar, não é? Porque nunca na vida iria conhecer os milhares de pessoas que passam na minha faculdade. A minha faculdade, para quem também não viu o meu primeiro vídeo, é a Escola Superior de Comunicação Social e eu estou a tirar Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Ah, espetacular, estou sem ar. Ir às aulas, ir às aulas, quando estamos no secundário, é uma coisa importante, não é? Na faculdade, começo a escolher, estão a ver, tipo, o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que... Estou só a mentir, o que é que eu gosto mais e o que eu gosto menos, não. Eu vou às aulas que têm prazeres obrigatórias. Acho que não têm, eu não vou. Não vou estar aqui a mentir, não é? Depois chega a altura do exame e eu marro, 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 marro e passo. Pronto. Mas não me pus os pés numa aula. Eu lembro-me que eu tinha uma disciplina que era direito. E eu fui à primeira aula, não é? Tudo muito bem, para perceber se posso faltar ou não. As pessoas só vão às primeiras aulas para saber se podem ou não faltar. Fui à primeira aula, conheci a chotoura. Pronto, estava lá tudo muito bem. Depois percebi, ok, esta é uma daquelas cadeiras que eu nunca mais vou cá pôr os pés e depois estudo para o exame. Eis que eu fui fazer o exame e ela estava-me a entregar o exame e ela perguntou-me, eu nunca a vi. E eu, pois, pois, eu por acaso já a vi. Estão a perceber o esquema? Claro que há aulas que se têm mesmo de ir, senão aquilo não passamos, não é? Temos objetivos semanais, temos não sei o quê. E agora há aquelas disciplinas que é pão-pão, queijo-queijo e aquilo, o programa é sempre o mesmo, os apontamentos são sempre os mesmos e as perguntas também não variam ali muito. Não é preciso, não é? Pronto, não sigam o meu exemplo. Eu sou o mau exemplo. Vão às aulas todas, ok? Depois, voltando aqui aos amigos, é algo muito engraçado. Porque ali na secundária, não sei o quê, há pessoas que não se dão porque... E o outro comeu a outra, e a outra comeu a outra, e o pai da outra não gosta da mãe da outra... Eu vou colar de não. Nós deixamos de ser todos amigos e de andar... Amigas, bora para a água, bora saltar todas juntas, para sermos todos futuros colegas de trabalho. E aí, começa a competição. Welcome to the jungle, baby! Vale tudo. Só não vale arrancar olhos. Mas vale tudo. E é muito engraçado, porque percebemos como é que funciona o mundo, a vida, o mundo do trabalho. Pois é. Eu, sinceramente, só tenho 4 pessoas que são mesmo minhas amigas na faculdade. De resto, nunca fui de ter um grupo muito grande. Agora vamos falar de um tema polémico. Eu estive na praxe. Fiz um ano de praxe enquanto caloira. No ano passado, ainda fiz ali algum tempinho como trajada. Mas depois percebi que não identificava, com certos valores. Porque a praxe da minha escola é muito rígida. Não, daquelas coisas não é rígida no género. Faz isto, come aquilo, beba álcool, faz tudo o que é. Nunca fui obrigada a nada. A nada, não queria, simplesmente não fazia. Há ali coisas do género. Não se pode usar óculos de sol, não se podem usar unhas de gel. Pá, coisas que não fazem o mínimo sentido. E eu não me identifico. E é isso. Então eu saí da praxe. Estive na praxe, sim. Gostei do que vivi. Mas depois já estava numa só de estar na praxe para ir beber copos, não é? E para beber copos, bebo com os meus amigos, não é? Não é preciso ir para um jantar com 150 macacos. Mamar álcool. Sai mais caro e não se vive da mesma maneira. Porque há muita gente a mamar álcool e o álcool acaba. Mas não vai ali jantar com 4 pessoas. Pensamento de alcoólica. Eu não vou saber isto. Há muita gente que aproveita a praxe para descarregar as tuas frustrações pessoais nos caloeiros. Pá, tipo, queres gritar, vai gritar para a rua, chavala. É cá, pessoal, que leva mesmo aquilo a sério. Juro, aquilo é vida para eles. Tipo, calma, malta. Sei que aquilo é tudo preto, mas aquilo não decide a vida ou a morte. Tá uma virranho. Ah, que há até leitura. Eu vou falar da minha faculdade. Não sei se é assim nas outras. É que não há livros. Não há. Se quiserem, vão buscar fotocópias. Se quiserem. Eu, às vezes, passo um semestre inteiro sem qualquer tipo de apontamento sedenta. Seja o que for. Porque a porra da sedenta é cara. Ah, vai comprar a sedenta da cadeira. Chupa 30 e tal euros. Chupa Teresa, chupa Teresa. Pá, calma, não é? Eu prefiro não ter. Não ter e depois aquilo há sempre para alguém. Há sempre um gajo na turma que vai mandar. Ih, contra os apontamentos de que deram-se o quê, vou mandar para todos. Pronto. E, normalmente, acontece sempre isso. Portanto, até ao dia que eu me lixar e ninguém tiver os apontamentos, eu tive de ir a comprar a porra da sedenta. É isso. Mas, tipo, não ter livros, não ter material físico, é uma coisa que, com o início, me deixava ansiosa. Estão a ver. A ansiedade. Mas o que é que eu estou a dar? Porque há uns amigos, chamados powerpoints, que os professores dão as aulas através deles. E, enquanto no secundário, aquilo é, ah, eu depois mando-vos os powerpoints, não se preocupem. Estava tudo bem. E também, se não mandasse os powerpoints, estava no livro. De maneira mais fácil, ou mais difícil. E depois, se fosse preciso, a professora repetia. E estava tudo bem. Ali não. Quem vai às aulas e quiser passar os powerpoints, passa. Quem não quiser, olha, foda-se. Não há cá powerpoints para casa, não é? Mas é isto para chegar à conclusão de que, de papinha feita, chegamos a um mundo em que os professores estão-se um bocado a cagar. A verdade é essa? Eles sabem lá. Vocês o Manuel, vocês o Rui, vocês o António, vocês o... Então sabem lá. Aliás, há pessoas que dizem logo. Olá, boa tarde. Eu sou o professor Rui Manuel. Vou Sociologia e não sei os vossos nomes. E, sinceramente, também não tenho como objetivo sabê-los até ao final do semestre. Certo? Certo! Depois não me venham a ter... Ah, não sabes o nome do professor? A tua também não sabe o meu. O que é que eu tenho de saber o dele? Eu já fiz cadeiras que só descobri o nome dos professores quando recebi a nota a dizer que passei. Que é não sei o que, pôs no portal. E eu, olha... Depois começam a fazer sentido as diretas. Diretas a trabalhar! Porque não fizemos as coisas a tempo, não é? Ah, nós depois tratamos disso. Ah, essa planificação faz-se depois. Ah, mas essa parte é fácil. Falta uma semana para entregar o trabalho e não temos quase nada. E se não temos quase nada, vamos chumar. E depois fazem, tipo... Bora lá fazer uma semana e a dormir uma hora no total! Tipo... Ah pá, a faculdade tem muita coisa para fazer. A faculdade tem uma carga muito grande. Não, nós é que não fazemos as coisas, tipo, nos prazos que os professores delimitam. Eu tenho a certeza que se eu me esforçasse muito mais, a faculdade não era assim um bicho de sete cabeças, como eu digo, não é? Apesar de eu ter, tipo, o curso mais difícil da minha faculdade, não é assim um curso tão difícil. Se eu já passo mal, eu imagino os médicos. Coitada, não lhe ia bater com as cabeças nas paredes. Com as cabeças nas paredes. Não há encarregados de educação! Não há! Somos nós, nós, nós. Ah, e para assinar? Eu assino por mim. Olha, isso é confuso. É tipo... Ah, então mas... Como é que não estou a pedir o nome do pai e da mãe? Que eu já escrevi ao longo de não sei quantos anos, tantas vezes o nome de pai e da mãe. Ali não há, tipo, é... Escreve-te o teu nome, assina-se em teu nome e percebemos, tipo, que o mundo começa a girar um bocado à nossa volta. Começa a haver obrigações. Os paizinhos, na verdade, só saem bem para pagar. Olha, mãe, está ali o... Como é que se chama aquela porra? Referência! A referência de multibanco dos não sei quantos meses. E pronto, os paizinhos pagam. Mas de resto, opá, não é preciso mostrar notas. Não é preciso nada. É o paraíso, sim. Mas depois pensamos... Por favor, eu quero voltar a mostrar recados na caderneta aos meus pais. E é isso. E depois há bocado esqueci-me de vos dizer que é uma sorte se o vosso curso tiver literatura em português. Ah, então... Pronto, vejam inglês, vejam espanhol, vejam ucraniano. Mas faça o trabalho. What the fuck, dude? Tipo, estou em Portugal. Não estou de Erasmus, não é? Estou a sentir de Erasmus. Aqui não faz. Os atrasos. Os atrasos na faculdade é uma coisa muito engraçada. Estou num café com as minhas amigas. Olha lá, o que horas são? Olha lá, as três. Então são 13h25 já. Ah, está bom. Na boa. Então ainda dá para ficarmos aqui mais 20 minutos, depois começamos a arrumar as cenas. É um bloco de 3 horas, não é? Também não vale a pena chegar mesmo em cima, se não é muito tempo, não é? Este pensamento existe. O conceito de atraso muda completamente na faculdade. O conceito de atraso é o conceito de faltas, não é? Eu estou no segundo ano. Vou agora passar para o terceiro ano. E só tenho duas cadeiras em atraso. As duas de matemática. Porquê? Porque andei num curso de teatro a tirar o secundário. Que equivale a humanidades, não é? Porquê que será que só me faltam duas cadeiras de matemática que foram as únicas que eu tenho no meu curso? Vejo. Malta, já sabem. Se gostarem deste vídeo, ponham like, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. Para o YouTube saber que vocês gostam do meu conteúdo. E assim mostrar os meus vídeos mais vezes. E receberem as notificações sempre. É isso, malta. Espero que o regresso às aulas seja bom. E sempre que se queixarem da escola. Lembrem-se que há pessoas que já estão na faculdade. Sede. E aproveitem. Aproveitem. Pareço a minha mãe. Pareço a minha mãe. Que felicidade. Uau. Sai dentro de mim, Carla Faria. Até à próxima. Se não me seguem no Instagram, sigam-me. Inês underscore Faria underscore. Vamos lá chegar aos 80 mil, malta. Bora, bora, bora. E aqui também. Aqui somos menos, mas tipo, também era beada fixe chegar aos 80 mil. Até ao final do ano. Espetacular. Até à próxima. E um grande beijinho na nádica esquerda. Tchau.